Boa noite. Boa noite. Justiça autoriza a transferência de José Dirceu, José Genuíno e Delúbio Soares para regime semiaberto. Eles deixarão o presídio da Papuda para o Centro de Progressão Penitenciária, também em Brasília. Menores consomem álcool e drogas livremente no Parque Ibirapuera. Para enfrentar o problema, um grupo une Ministério Público, Guarda Civil e Secretaria do Meio Ambiente. Após incêndios, Ponte Orestes-Quércia, na Marginal Tietê, permanece interditada por tempo indeterminado. Mais 800 internos da Fundação Casa farão o Enem no estado de São Paulo. Nova pesquisa e BOP mostra que Dilma amplia a vantagem e venceria no primeiro turno. Estradas de São Paulo registram menos mortes e mais acidentes em comparação ao mesmo período do ano passado. O Jornal da Gazeta já está no ar. Denúncia. Menores consomem álcool e drogas livremente nas dependências do Parque do Ibirapuera. E isso acontece mesmo quando o local está lotado. Os flagrantes levaram o Ministério Público, a Guarda Civil Metropolitana e a Secretaria Municipal do Verde do Meio Ambiente a formarem um grupo para enfrentar o problema. Cenas cada vez mais frequentes no Parque do Ibirapuera chamam a atenção de quem passa. Eu fico um pouco constrangido porque não sei se eles são mau elementos ou gostosos de bem. Você vê que é toda gente jovem e de todas as classes. Desde a classe, você vê que tem gente bem vestida e como tem gente de outros, de todos os níveis. Adolescentes em grande número fumam e bebem por horas. Pelas imagens, o conteúdo é alcoólico. Alguns consomem em garrafa PET, mas outros nem disfarçam. As garrafas de vidro estampam rótulos de vodka e energéticos. Há até flagrantes de consumo de drogas. Meninos e meninas, muitos aparentemente com menos de 18 anos de idade, se juntam, em especial na Marquise, para esse tipo de consumo. A direção do parque já registrou casos de adolescentes em coma alcoólico ou em atitudes de extrema agressividade. Uma ambulância do SAMU e outra contratada pelo parque ficam de plantão no local. Ontem mesmo nós tivemos um atendimento de uma jovem de 14 anos com um mal súbito de bebida alcoólica e droga. E ela foi encaminhada para o hospital mais próximo daqui da região. A enfermeira Bárbara conta que o socorro aos jovens em coma alcoólico está entre os atendimentos mais frequentes. Dentro de um mês, dá mais ou menos uns 15 jovens, entre sábado, domingo e feriados. Bêbados, vomitando, ausência de consciência, pupilas totalmente dilatadas, chegando a arritmia cardíacas, glicose totalmente alteradas. Pode morrer numa situação dessa? Pode. Tem risco de óbito, sim. As denúncias chegaram aqui, ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Há cerca de dois meses, os próprios representantes da Guarda Civil Metropolitana que atuam no parque e da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente do município resolveram pedir ajuda aos promotores para que juntos enfrentem um problema. De lá para cá, já foram realizadas quatro reuniões, com o objetivo de encontrar ações não só repressivas, mas também de prevenção para esses jovens. Mostramos as imagens feitas no Parque do Ibirapuera para a promotora da infância e da juventude, Luciana Bergamo. É muito triste ver jovens consumindo álcool, jovens usando droga, mas é uma questão que não se restringe ao Parque do Ibirapuera. Não é uma questão só de ordem urbana ou de ordem do Parque do Ibirapuera. É uma questão de saúde pública. Entre as medidas pactuadas até o momento, a principal mudança está em acionar o Conselho Tutelar da Vila Mariana, mais próximo do parque em caso de menores de 18 anos, em situação de risco ou flagrados consumindo álcool ou drogas. O próximo passo será criar uma campanha educativa associada a ofertas de atividades culturais e esportivas voltadas para esse público. Nós temos que pensar em ocupar esse espaço de uma maneira adequada, não simplesmente expulsar os jovens desse espaço. O que nós precisamos fazer é transformar esse espaço num espaço de uma ação produtiva. Perguntar a esses jovens o que eles gostariam que estivesse acontecendo lá, que tipo de atividade eles gostariam de participar, para ir para a direção do parque, a GCM e o Ministério Público também estar disposto a tanto, se pensar no desenvolvimento de ações, de campanhas educativas, de ações voltadas para esses jovens. 30 mil pessoas privadas de liberdade e também adolescentes que cumprem medidas sócio-educativas se inscreveram este ano para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. No estado de São Paulo, mais de 800 internos da Fundação Casa farão os exames. Um ambiente cercado por grades, com segurança reforçada e regras rígidas. Esta é uma das 121 unidades da Fundação Casa no estado de São Paulo. Os internos são adolescentes que cometeram algum tipo de crime. Eles ficam na Fundação por no máximo três anos. A maioria chega aqui com defasagem escolar. Os internos seguem a mesma rotina dos alunos da rede regular de ensino. Tendo bastante força de vontade, o professor me ajudando bastante, o professor fazendo bastante teste para ajudar a gente a tentar passar bem na prova, para se dar bem. Este ano, 838 adolescentes da Fundação Casa se inscreveram para fazer o Enem, quase o dobro do ano passado. Só na unidade de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, foram 23 inscrições. Fazer uma faculdade, mudar minha vida completamente, né? Profissão, o que você quer? Engenheira. As mesmas expectativas que os adolescentes têm, né? Eles têm os mesmos sonhos, eles têm a vontade de subir, de crescer, de possuir bens de consumo. E a gente incentiva que seja dessa forma, através do estudo, através do ensino. Caso consigam ingressar numa universidade, os adolescentes vão precisar de uma autorização judicial para poder frequentar as aulas e serão acompanhados por funcionários aqui da Fundação Casa. Para muitos internos, essa é a possibilidade de estar mais perto da liberdade. Este rapaz está há 11 meses na Fundação Casa. Ele foi flagrado em um roubo à mão armada. No último ano do ensino médio, quer alcançar a pontuação que vai abrir as portas da faculdade. O tempo, ele consegue mudar tudo. Mesmo que a gente faça alguma coisa ruim, mas tudo pode começar do bom de novo. Tudo tem um começo. E eu estou tentando recomeçar a minha vida, estudando, pensando em trabalhar na minha estrutura. E o Enem chegando aí. É o Enem para ajudar na minha caminhada, que eu estou querendo para a minha vida. As provas do Enem para as pessoas privadas de liberdade serão realizadas nos presídios e nas unidades de internação nos dias 3 e 4 de dezembro. Estradas Paulistas tem 16 mortes no feriado de Proclamação da República. A informação é do Balanço da Polícia Rodoviária Estadual. De acordo com o Balanço, foram 1.021 acidentes nas estradas estaduais paulistas de 2 da tarde de quinta-feira até 11h59 da noite de domingo. 16 pessoas morreram. A Polícia Rodoviária considera o número de acidentes 32% maior que o registrado no feriado de 2012, quando ocorreram 774 colisões. Em 2012, porém, o feriado caiu em uma quinta-feira. Segundo a estimativa da CT, 1 milhão e 300 mil veículos deixaram a capital paulista neste feriado com destino às regiões litorâneas e interior do estado. Na quinta-feira, véspera do feriado, a cidade registrou o recorde histórico de condicionamento 309 quilômetros. O balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal mostra que 101 pessoas morreram nas rodovias federais do país durante o feriado prolongado da Proclamação da República. Foram registrados 2.269 acidentes. Na comparação com a Semana Santa, em março deste ano, o número de acidentes caiu 12% segundo a Polícia Rodoviária Federal. A comparação não é feita com o feriado da Proclamação da República do ano passado, porque em 2012, o feriado caiu numa quinta-feira e não houve operação especial. CT implanta a faixa de ônibus na Avenida Sumaré, na zona oeste da capital. A faixa começou a funcionar hoje pela manhã. No entanto, a moto-faixa da via não foi desativada. A prefeitura havia anunciado na semana passada que a faixa para as motos seria desativada para dar lugar a destinada aos ônibus. A faixa para coletivos tem quase 4 quilômetros e passa pelas Avenidas Antártica, Sumaré, Paulo VI e Henrique Schauman. Com isso, os motociclistas continuavam utilizando a moto-faixa e os motoristas circulavam em apenas duas pistas. Nessa nova faixa, os ônibus circularão de segunda a sexta, das seis da manhã às oito da noite e aos sábados, das seis da manhã às duas da tarde. Em nota, a CT afirma que o trabalho de remoção da moto-faixa nas Avenidas Sumaré e Paulo VI foi prejudicado por causa das chuvas de ontem. Ainda segundo o texto, uma equipe de sinalização está executando esse serviço hoje em caráter de urgência. As placas de sinalização que regulamentam a moto-faixa foram removidas de manhã. Mônica, resgatada em Guarulhos, na Grande São Paulo, é colocada na Avenida Paulista. A estátua foi colocada em frente ao Conjunto Nacional. A escultura havia sido furtada na madrugada do último dia 8, na rua Oscar Freire, nos Jardins, e foi encontrada pela polícia militar após denúncia anônima na quinta-feira, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Essa é uma das 50 esculturas espalhadas por vias da capital paulista para celebrar os 50 anos da personagem mais famosa de Maurício de Souza. Médicos cubanos participam de aula inaugural da segunda etapa do programa Mais Médicos. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, abriu o evento em São Paulo. Expectativa entre os 300 médicos reunidos no salão de um hotel no centro de São Paulo. Todos vieram de Cuba e hoje foram recebidos pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A assessoria do ministério não permitiu que nossa reportagem conversasse com alguns deles. Apenas três foram selecionados para falar com a imprensa. Os cubanos fazem parte do grupo de 3 mil profissionais que chegaram para a segunda etapa do programa Mais Médicos do governo federal. O módulo de acolhimento e avaliação dos médicos cubanos terá duração de três semanas. Eles terão aulas de saúde pública brasileira e de língua portuguesa. Depois disso serão avaliados. Uns aprovados poderão trabalhar em todo o estado de São Paulo e todo o país. Um exemplo. Com esses médicos nós vamos garantir que todos os municípios do Vale do Ribeira, aqui no estado de São Paulo, que é a região mais pobre do estado de São Paulo, tenham médicos do Mais Médicos. O programa Mais Médicos foi lançado em julho pelo governo federal. Na primeira etapa, 3.600 médicos foram enviados a 1.100 municípios para atender a 12 milhões e 600 mil brasileiros. Com a segunda etapa, o programa vai chegar ao fim do ano com um total de 6.600 doutores estrangeiros em atuação no país. A meta do Ministério da Saúde é chegarmos a 13 mil médicos até março. O que nós temos é agora o processo de inscrição de brasileiros e de médicos estrangeiros. Vamos ver como vai ser a participação de médicos brasileiros. Se for necessário, nós vamos até Cuba, em outros países, para garantir o atendimento de 13 mil médicos da nossa população. Mãe e padrasto do menino Joaquim Ponte Marques presta um novo depoimento à Polícia Civil de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O casal é suspeito do desaparecimento e morte da criança. Este é o terceiro depoimento de Natália Mingoni Ponte, o segundo de Guilherme Longo, desde que ambos foram presos há oito dias, depois que o corpo de Joaquim foi encontrado por um pescador no Rio Pardo, em Barretos, também no interior do estado. O padrasto é apontado pela polícia como o principal suspeito da morte. O delegado, que chefia a investigação, disse na manhã de hoje que já possui provas suficientes para indiciar Guilherme. Ele deve participar da reconstituição do sumiço de Joaquim, prevista para acontecer ainda esta semana. O laudo dos exames feitos no corpo do menino foram inconclusivos para a causa da morte. Explosão de caixa eletrônico deixa um bandido morto e outro ferido em um mercado no Capão Redondo, na zona sul da capital paulista. Mesmo com dificuldades, o bandido machucado correu com parte do dinheiro roubado para um carro onde outros dois comparsas deviam aguardá-los para fugir. O crime aconteceu por volta das três horas da manhã. Os bandidos escolheram este mercadinho de bairro, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Aqui dentro a gente percebe o tamanho do impacto dessa explosão. É difícil até de andar. Dá só uma olhada no que estragou aqui do mercado. Andando aqui mais um pouquinho, propriamente o caixa eletrônico completamente danificado. E os destroços chegaram até lá em cima. O teto ficou também comprometido. Na tentativa de explodir o caixa eletrônico na madrugada desta segunda-feira, um homem morreu e outro ficou ferido. De acordo com a PM, os bandidos calcularam mal o tempo de detonação da dinamite, que explodiu rapidamente. Fazia pouco tempo que o caixa, 24 horas, tinha sido instalado no local. Menos de três meses, segundo o proprietário, que não quis gravar a entrevista. Não só pelo material que foi perdido e que seria vendido, mas também pela destruição da própria loja, até do caixa. Aqui, prejuízo estimado em pelo menos 100 mil reais. A PM informa que quatro homens participaram do crime. No boletim de ocorrência, consta o nome de Abraão Pereira Lima, de 38 anos, como integrante do bando morto na ação. Dois ainda não foram identificados. E o outro acusado é Luiz Marcos Alves Santos, de 33 anos, e que mora nesta rua, a quatro quilômetros do Mercadinho. A esposa dele acionou o SAMU para socorrê-lo, mas a polícia também foi ao local. Dentro do carro, encontrou uma marreta e manchas de sangue. E dentro da casa, 23 mil reais, que seriam fruto de outra ação criminosa, duas armas e munição. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, aliás, o secretário municipal de saúde, Luiz Marcos Santos Alves, está internado no Hospital Municipal do Campo Limpo. Seu estado de saúde é grave e ele corre risco de morrer. Luiz Marcos é um dos envolvidos na explosão do caixa eletrônico no mercado do Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo. Governo do Estado de São Paulo decide aderir ao bilhete único mensal. O cartão poderá ser utilizado nos ônibus da AMTU, no metrô e nos trens da CPTM. O valor que para o uso apenas dos ônibus estava estabelecido pela Prefeitura e 140 reais deve ser atualizado. Mas ainda não há preço definido. A participação do sistema de transporte sobre trilhos da modalidade foi acertada em reunião na manhã de hoje entre equipes da Prefeitura e do Governo do Estado. A modalidade permite que o usuário faça viagens ilimitadas por um preço fixo no período de um mês. Justiça determina que José Dirceu e José Genuíno e Delúbio Soares cumpram suas condenações em regime semiaberto. A repórter Karina Zasnikoff está na sede da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo e tem outras informações. Estela, a Justiça determinou que estes três presos do Mensalão sejam agora transferidos para o Centro de Progressão Penitenciário de Brasília, um local administrado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Eles foram presos durante a condenação do processo do Mensalão, com outros oito condenados e transferidos no último sábado para o Complexo Penitenciário da Papuda, lá em Brasília. Com a determinação da Justiça, eles devem ser levados, então, para este centro de progressão, onde poderão cumprir o regime semiaberto, saindo às sete horas da manhã para trabalhar e se apresentando novamente, diariamente, às sete horas da noite. As defesas de José Dirceu, ex-ministro do governo Lula, e José Genuíno, deputado federal licenciado, pedem que os dois sejam transferidos para São Paulo. A defesa de Genuíno também continua com o pedido de que ele seja transferido para a prisão domiciliar, já que ele apresenta problemas de saúde, foi submetido a uma cirurgia cardíaca e precisa de cuidados especiais. A defesa de Delubso Ares deve pedir também que ele seja transferido para Minas Gerais para cumprir essa prisão em regime semiaberto, mas isso ainda não está definido. Segundo informações do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa deve tomar essas decisões ao longo da semana e também apresentar novos mandados de prisão, outros sete mandados de prisão. Essa é a expectativa para esta semana, Gabriel. Muito obrigado, Karina. Advogados de Cristiano Paz, ex-sócio de Marcos Valério, Kátia Rabelo e José Roberto Salgado, ex-dirigentes do Banco Rural, condenados no processo do Mensalão, pediram transferência de seus clientes para Minas Gerais. Eles foram levados para Brasília no sábado. Os dois homens estão presos no Complexo Penitenciário da Papuda. Kátia Rabelo está presa na superintendência da Polícia Federal. E após a fuga para a Itália, o governo brasileiro estuda-se e vai pedir a extradição do ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, condenado no processo do Mensalão a 12 anos e 7 meses de prisão. O tema foi tratado hoje na sede do Ministério da Justiça e a Interpol já incluiu o nome de Henrique Pisolato na lista de procurados. A foto e os dados de Pisolato foram incluídos no site da Polícia Internacional nesta segunda-feira. O nome dele aparece na lista de procurados em mais de 190 países. Ele tem dupla cidadania e fugiu para a Itália de forma clandestina, provavelmente com passaporte falso, já que o verdadeiro estava em posse do STF. Segundo o advogado Márcio Sávio, que defendia Pisolato, ele teria escapado há 45 dias pela cidade de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Hoje, o consulado da Itália, no Paraguai, negou que Henrique Pisolato tenha solicitado um passaporte italiano à representação. Em carta divulgada à imprensa por sua família, ele diz que decidiu buscar um novo julgamento na Itália. Supremo Tribunal Federal deve decretar a prisão de mais sete condenados, entre eles, dois deputados federais e três ex-deputados. Destes, apenas um deve cumprir pena no regime fechado. O restante foi condenado ao semiaberto. Veja a lista. O delator do esquema e ex-deputado federal pelo PTB, Roberto Jefferson. Ele deve cumprir pena no regime semiaberto. Ele foi condenado a sete anos e 14 dias. Os atuais deputados federais, Valdemar Costa Neto, do então PL, atual PR de São Paulo, a pena dele é de sete anos e dez meses. No regime semiaberto, o deputado federal, Pedro Henrique, do PP de Mato Grosso, apenas sete anos e dois meses. Também no semiaberto. Rogério Tolentino, ex-advogado de Marcos Valério, pena seis anos e dois meses, no semiaberto. E os ex-deputados federais, Pedro Correia, do PP, pena sete anos e dois meses. Bispo Rodrigues, ex-deputado do PL, atual PR, pena seis anos e três meses, ambos no semiaberto. E Vinícius Samarani, ex-diretor do Banco Rural, a pena dele é de oito anos e nove meses. Samarani deve cumprir pena no regime fechado. Máfia do ISS. Fiscais envolvidos no esquema de fraude do imposto podem ter alterado o valor venal de imóveis que compraram. A informação é do jornal O Estado de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo apura se a quadrilha reduziu a base de cálculo dos apartamentos para pagar menos IPTU. Segundo o MP, ao menos dez apartamentos em nome dos fiscais têm o valor venal no sistema da Prefeitura, muito abaixo do praticado pelo mercado. Um dos casos é de um apartamento de Ronilson Bezerra Rodrigues, apontado como chefe do esquema de corrupção. Um imóvel localizado na Vila Mariana, avaliado em dois milhões de reais, tem valor venal registrado na Prefeitura de R$ 456 mil. A suspeita do MP é de que a estratégia pode ter sido adotada em imóveis dos outros fiscais suspeitos. A Prefeitura já informou que as possíveis fraudes são objeto da investigação em curso tanto pela Controladoria Geral do Município e pelo Ministério Público. Pesquisa Ibope mostra que a presidente Dilma Rousseff ampliou a vantagem sobre seus possíveis adversários na corrida ao Palácio do Planalto. Se a eleição fosse hoje, ela venceria no primeiro turno. No primeiro cenário, Dilma venceria com 43%, seguida pelo tucano Aécio Neves, que aparece com 14%. Eduardo Campos, do PSB, teria 7%. No segundo cenário, Dilma venceria com 42% dos votos. Em segundo, ficaria Marina Silva, do PSB, com 16%. E em terceiro, Aécio Neves, com 13%. A pesquisa foi feita entre os dias 7 e 11 deste mês em 142 municípios de todas as regiões do Brasil. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. E após um domingo frio e chuvoso, a semana começa abafada e com sol fraco aqui na capital paulista. Amanhã o sol brilha com mais força, mas a chuva não está descartada. Então vamos aos detalhes da previsão para São Paulo e para todo o Brasil, com Luciana Magalhães. Amanhã a temperatura aumenta e a chuva diminui em diversos pontos do país. No sul, o tempo fica instável, com chuva e vento forte. Já na faixa leste de Santa Catarina e do Paraná, apesar das nuvens, não chove. No sudeste, a temperatura sobe um pouco e pode chover a partir da tarde, com exceção da área que vai do norte de Minas até o interior do Espírito Santo, onde não chove. Já no centro-oeste e no norte do país, calor e tempo abafado, com risco de temporais, entre Rondônia e o Amazonas. E no nordeste, sol e ar seco no interior da região. Nas demais áreas, pancadas de chuva, que podem ser fortes, principalmente no litoral. Amanhã, máximas de 30 graus. Em Brasília, calorão de 36 em Teresina. Em São Paulo, o tempo fica aberto, faz sol e a temperatura aumenta. O calor e a umidade provocam pancadas de chuva a partir da tarde. No centro-oeste, máxima de 33 em Votuporanga. No centro-norte, máxima de 27 graus em Franca. E na faixa leste, máxima de 28 graus em São José dos Campos. Amanhã, na capital, pancadas de chuva a partir da tarde, máxima de 29. Na quarta-feira, a temperatura sobe para os 30 graus. E na quinta, a chuva aumenta, com máxima de 29 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. Nas Filipinas, número oficial de mortos pelo supertufão Ayan sobe para 3.976. Mais de 18 mil pessoas ficaram feridas e cerca de 1.600 estão desaparecidas. Autoridades continuam os trabalhos de resgate e identificação dos mortos. Enquanto isso, aumenta o risco de uma epidemia no país, já que muitos corpos ainda estão nas ruas e apresentam avançado estado de decomposição. Muitos sobreviventes continuam no aeroporto de Tacloban, esperando uma chance de deixar a cidade. Uma das mais devastadas pelo Hayan. Hoje, novas imagens do momento em que o tufão atingiu as Filipinas foram divulgadas. A estimativa das Nações Unidas é de que mais de 10 mil pessoas tenham morrido vítimas do Hayan. E série de tornados atinge o meio oeste dos Estados Unidos e deixa seis mortos e 37 feridos. O estado de Linóis foi um dos mais atingidos pelos fenômenos. Os tornados também atingiram os estados de Missouri, Indiana e Michigan. Milhares de casas foram destruídas e bairros ficaram devastados. Em algumas regiões, os ventos ultrapassaram os 300 quilômetros por hora. Várias estradas estão bloqueadas e mais de 300 mil pessoas ficaram sem eletricidade. Os efeitos dos tornados ainda ameaçam os estados da Pensilvânia e Nova Iorque. Após a reintegração de posse no final de semana, moradores da favela Estaiadinha, no Bom Retiro, acamparam em frente ao prédio do Detran, na Avenida do Estado. 240 famílias moravam no terreno que pertence à prefeitura. Já a ponte Orestes-Querça permanece interditada por tempo indeterminado. Depois de dois incêndios, o terreno da favela Estaiadinha amanheceu assim. Durante a reintegração de posse no último sábado, parte dos barracos foi incendiada. O fogo durou cerca de duas horas, atingiu os cabos de sustentação e ancoragens. A ponte foi interditada. Ontem à noite, um novo foco de incêndio que durou uma hora. Hoje pela manhã, os engenheiros da prefeitura estiveram aqui no local para uma vistoria. Pelo menos seis cabos foram danificados pelo fogo. E como não é possível saber ainda se a sustentação da ponte foi danificada, novos testes de resistência deverão ser feitos. Enquanto isso, o acesso à ponte Orestes-Querça continua interditado. Os moradores da Estaiadinha improvisaram um acampamento do outro lado da marginal Tietê, em frente à agência armênia do Detran. Segundo eles, a prefeitura disponibilizou um galpão para guardar os pertences dos moradores. Mas com o incêndio, muitos perderam móveis e roupas. É o caso de Vilma, que nesta segunda-feira não pôde se trocar para ir trabalhar. Voltei hoje, provavelmente amanhã, e vamos ver o que vai dar isso aí, né? Essa família com três bebês pequenos, um deles recém-nascido, também conta com a ajuda dos moradores do bairro. É para dar banho, tem uma colega minha que mora aqui no Gato. Aí eu vou lá, dou banho nela, aí minhas irmãs aproveitam e dão banho nessas, aí eu já aproveito e me tomo banho também. A desocupação do terreno estava prevista para agosto, porém três manifestações de moradores adiaram a reintegração de posse. Por duas vezes, os manifestantes atearam fogo em pneus e impediram a passagem de veículos. Houve confronto com a polícia militar. A última manifestação, na semana passada, foi pacífica. Para a líder da comunidade, a desocupação de sábado foi precoce. A gente está correndo de um lado, do outro, pedindo doações para pessoas que não têm nada a ver com a parte da prefeitura. E essa parte cabe a eles também. Já que eles colocaram na rua e guardaram os móveis, eles têm que dar uma estrutura para as famílias. Em nota, a prefeitura de São Paulo informa que 67 famílias aceitaram o auxílio aluguel no valor de R$ 900,00 por três meses. De grande importância para a preservação histórica da cidade, o mercado de restauros é um setor que conta com poucas empresas e funcionários capacitados. Paredes e pilares com infiltração, mofo, buracos e com partes descascadas. Nas salas, o mesmo cenário. Um dos espelhos usados para aulas de dança foi retirado antes que caísse. No gesso, um remendo de cimento para cobrir um espaço que se desprendeu sozinho. O dia em que caiu era a aula de Renan, que levou um susto. Do jeito que está, não dá para ficar. Exatamente. Por quê? Porque está muito velho e precisamos manter o lugar em ótima qualidade. O local foi escolhido pelo governo do estado para ser um dos cinco patrimônios culturais que receberão investimentos e reforma de cerca de R$ 22 milhões. As aulas de Renan são no prédio construído em 1912, onde hoje abriga a Oficina Cultural Amácio Mazaropi, no centro de São Paulo. Outros prédios históricos também já passaram por reformas. A Estação da Luz viveu a maior mudança na estrutura entre os anos de 2004 e 2006. Foi nesse período que o Museu da Língua Portuguesa foi construído, junto à estação. Espaços que antes eram usados pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos foram restaurados ou remodelados. O trabalho de restauração e de implantação do Museu da Língua Portuguesa foi muito interessante porque você tem uma intervenção com a obrigatoriedade de restaurar. A outra ala, a ala leste, é uma ala que podia ter a intervenção. E essa ala é a ala da preservação. No Largo São Francisco, também na região central de São Paulo, fica a igreja da terceira ordem franciscana. O prédio passou os últimos anos fechado e escorado, para não cair, até que começasse o restauro. Este é um setor com poucas empresas capacitadas para prestar esse tipo de serviço. Mais pessoas pensando a restauração, mais pessoas com formação de restauração, mas ainda há muito poucos recursos destinados para essas obras. A obra na igreja é do governo do Estado. Começou em 2010 com uma verba calculada ao todo em mais de 12 milhões e meio de reais. Para restaurar uma igreja como esta, de 1735, foi preciso abrir todo o revestimento de madeira, que estava contaminado com cupim, e analisar as condições da taipa, do barro. Em alguns casos, reforçar até a estrutura de madeira. Esta é a última construção ainda em pé, feita com taipa, no período barroco. Por isso, a importância de se manter o local preservado. O restauro, ele preserva o que já existe há muitos anos, né? Então, geralmente, se fôssemos, tipo, quebrar e fazer outros, seria, tipo assim, não teria uma história. Preservar o que a gente tem de antigo, de antigamente, né? E agora, as notícias do esporte, com Estela Gontijo e Celso Cardoso. E segue intensa a briga por um lugar ali no G4, o grupo que garante o lugar na próxima edição da Libertadores, Celso Cardoso, e também na parte de baixo da tabela. Não é diferente, né? Não mesmo, Estela. Na luta para estar entre os quatro melhores, Grêmio e Goiás defenderam suas posições vencendo. Apesar da derrota no final de semana, o Atlético Paranaí segue bem qualificado no G4. Mas está ameaçado por Botafogo e Vitória, que também estão firmes na briga. Entre os últimos colocados, destaque para o Fluminense, que venceu o São Paulo de virada e respira um pouco mais aliviado. Estádio do Maracanã, o São Paulo saiu na frente do Fluminense com o Wellington, aos 17 minutos. Mais Jean, aos 24, deixou tudo igual, 1 a 1. No segundo tempo, aos 43 minutos, G1, de cabeça, marcou o gol da virada. Fluminense 2, São Paulo 1. O Botafogo goleou, o Atlético Paranaense, Elias fez 1 a 0, de cabeça, aos 27 minutos. Sidoff, aos 36, ampliou o Botafogo 2 a 0. No segundo tempo, Bruno Mendes apareceu para marcar aos 32 e aos 36, definindo o placar. Botafogo 4, o Atlético Paranaense 0. O Curitiba recebeu o Criciúma, que saiu na frente com o Wellington Paulista, 1 a 0. Júnior Urso, aos 24 do segundo tempo, deixou tudo igual, 1 a 1. Mas no minuto seguinte, Lins marcou e garantiu a vitória do Criciúma. Curitiba ameaçado pelo rebaixamento 1, Criciúma em situação mais confortável 2. Cruzeiro e Ponte Preta, que saiu na frente com o Leonardo, aos 5 minutos. Aí Souza, aos 29 do segundo tempo, empatou o jogo de cabeça, 1 a 1. Vinícius Araújo virou a partida aos 38, 2 a 1 Cruzeiro. Mas Leonardo, nos acréscimos, decretou o empate. Cruzeiro 2, Ponte Preta também 2. O Grêmio recebeu o Flamengo e fez 1 a 0 com o Maxi Rodrigues. João Paulo, no final da partida, aos 40 minutos, empatou a partida, 1 a 1. Mas, 2 minutos mais tarde, Maxi Rodrigues apareceu para marcar o segundo dele no jogo, o segundo do Grêmio. Final Grêmio 2, Flamengo 1. O Goiás começou perdendo do Internacional em casa, Otávio fez 1 a 0. Mas Walter empatou ainda no primeiro tempo e não comemorou. 1 a 1. No segundo tempo, Hugo marcou aos 26 e Rony ampliou aos 36. Goiás, 3. Internacional, 1. O Náutico recebeu o Bahia, que venceu o jogo com o gol de Fernandão, aos 37 do segundo tempo. A portuguesa também se deu bem em diante do Atlético Mineiro. Bruno Henrique marcou aos 45 minutos e Henrique ampliou aos 19 do segundo tempo. Portuguesa 2, Atlético Mineiro 0. Em Salvador, o Vitória derrotou o Santos por 2 a 0. Dinei fez o primeiro gol aos 20 minutos. E Maxi Biancucci definiu o placar aos 38 da segunda etapa. Vitória 2, Santos 0. Na Série B, o Palmeiras comemorou o título de campeão. Jogando no estádio do Pacaembu, o time engolhou o Boa Esporte e fez a festa diante de sua torcida. Felipe Menezes abriu o placar no estádio do Pacaembu, Palmeiras 1 a 0. Leandro ampliou 2 a 0. E Juninho definiu o placar. Palmeiras campeão da Série B3, Boa Esporte 0. Após o jogo, os jogadores invadiram a coletiva concedida por Gilson Kleiner para pedir a permanência do treinador. Jogando no estádio do Pacaembu, Viva o Gilson Kleiner! Tivemos uma proposta, estamos conversando com o Gilson, não é só dinheiro que envolve uma discussão de um contrato, são vários aspectos. O importante é o seguinte, o Gilson gostaria de continuar no Palmeiras e o Palmeiras gostaria de continuar com ele. E já a seleção brasileira joga amanhã contra o Chile, o último amistoso do ano. O jogo é em Toronto, no Canadá. Às 11 da noite, horário de Brasília. No sábado, o time comandado por Luiz Felipe Scolari goleou a Honduras com uma atuação incontestável. Em Miami, nos Estados Unidos, a seleção brasileira fez amistoso contra a Honduras e aos 21 minutos do primeiro tempo, Bernard abriu o placar após cruzamento de Paulinho. Na etapa final, os gols brasileiros saíram um atrás do outro. Dante fez de cabeça. Depois foi a vez de Michael completar para o gol vazio e fazer o terceiro gol brasileiro. Minutos mais tarde, o Willian recebeu de Hulk e ampliou a contagem. O próprio Hulk fechou a conta após receber o belo passe de Calcunhar de Robinho. Final Brasil 5, Honduras 0. O próximo compromisso do time de Filipão será amanhã em Toronto contra o Chile. Uma vitória bonita de se ver. Os jogadores muito bem em campo, né, Celso? E o Filipão também fez alguns testes ali depois que o Brasil já estava ganhando de 3 a 0. E você acha que vai ter alguma mudança, então, para o jogo contra o Chile? No time? Os testes já estavam previstos, independentemente do placar. Claro que com o placar avantajado, acabou facilitando. E os jogadores que foram chamados pelo Filipão acabaram dando conta do recado. O Robinho, se não foi brilhante, foi muito bem. Participou, jogou, tudo mais. Tem uma experiência muito grande. O Willian, outro jogador que está sendo testado agora pelo Filipão, também soube aproveitar a oportunidade. O Marquinhos ficou pouco tempo em jogo e tal, também não foi muito acionado, mas são testes importantes. Imagino que a performance desses jogadores deve estar criando um gigantesco ponto de interrogação na cabeça do Luiz do Felipe Scolari. Mas isso é bom. Contra o Chile, vai ser um pouco mais difícil. É, mas a confiança é grande, né? Depois dessa vitória, dessa goleada. E mesmo com o título mundial, já garantido, o alemão Sebastian Vettel não perde a motivação e segue quebrando recordes. O tetracampeão, para variar, teve uma atuação incontestável no grande prêmio dos Estados Unidos em Austin, no Texas. Conquistou a oitava vitória seguida e superou o alemão o Michael Schumacher até então recordista com sete vitórias consecutivas na temporada 2004. Assim como no ano passado, o grande prêmio de Austin, o Texas, teve a participação de várias celebridades antes do início da prova. E quando as luzes vermelhas apagaram, o já conhecido protagonista, Sebastian Vettel, mostrou mais uma vez quem é o dono da Fórmula 1 em 2013. Ele liderou de ponta a ponta uma corrida típica para os padrões atuais da categoria. Em toda a prova, apenas um piloto não terminou o GP. A Adrian Sutil abandonou depois do acidente na primeira volta. Além disso, o número de ultrapassagens foi altíssimo em comparação às outras corridas. Isso aconteceu porque o circuito de Austin apresenta muitos pontos de ataque para os pilotos. Foi assim durante todo o grande prêmio. Enquanto elas aconteciam, Vettel liderava soberano e fechou a prova com extrema facilidade. Foi a décima segunda vitória no ano, oitava seguida, batendo o recorde de Michael Schumacher, que havia vencido sete consecutivamente em 2004. Romain Grosjean foi o segundo e Mark Weber o terceiro. Já no próximo domingo, os pilotos voltam à pista para a última corrida da temporada em São Paulo. Muito obrigada, Celso. Uma boa noite. Boa noite. Até amanhã. É com você, Gabriel. A seguir, na França, o homem invade redação de jornal e dispara várias vezes. Em seguida, atira contra a sede de um banco e acidente aéreo na Rússia. Queda de avião mata 50 pessoas. O piloto teria relatado problemas técnicos na aeronave. Mensalão. Em Minas Gerais, onde participou de um encontro do PSTB, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso comentou as prisões dos condenados do Mensalão. O tucano disse que a justiça começa a se fazer. Participaram do ato do PSTB os oito governadores tucanos, parlamentares e outros nomes do partido. Como o senador mineiro, Aécio Neves, presidente nacional da sigla e provável candidato à presidência no próximo ano. Questionado sobre as prisões do Mensalão, Aécio Neves defendeu que não há comemorações. Segundo ele, ninguém comemora prisões ou sofrimento de quem quer que seja, por mais adversário que seja no campo político. Mas, segundo ele, há um sentimento de impunidade no país. No entanto, Aécio disse que este julgamento deve servir de exemplo para todos os outros no Brasil. Já em São Paulo, o ex-presidente Lula disse que vai esperar um julgamento total para comentar prisões do Mensalão. Lula diz que tem muita coisa a comentar sobre o julgamento. O ex-presidente disse ainda que aguarda a lei ser cumprida para visitar presos no regime semiaberto. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A inédita decisão do Supremo Tribunal de mandar prender réus condenados no chamado Mensalão antes do julgamento de embargos e recursos provocou aplausos e críticas desfavoráveis. Nós recebemos hoje o professor de filosofia política da Unicamp, Roberto Romano. Obrigada, professor, por estar aqui. Bom, professor, nós vimos agora a opinião de políticos de oposição. Presidente Fernando Henrique, Aécio Neves, muitos analistas estão avaliando essa decisão do Supremo como esse cumprimento imediato das penas de prisão como um marco histórico no combate à impunidade no Brasil. No seu entender, essa avaliação é uma avaliação desapaixonada, objetiva? Eu tendo a não concordar, Maria Lídia, porque, veja, eu discordaria do presidente Fernando Henrique, a quem eu respeito muito, como intelectual e como político. eu diria que, na verdade, nós no Brasil estamos caminhando milimetricamente para um regime de punição. Veja, há uma pesquisa feita pelo Ministério Público Federal sobre a lei de improbidade administrativa e fica definido nessa pesquisa que 40% dos processados por improbidade administrativa já foram condenados. Portanto, é um passo muito grande. Nós estamos há 20 anos da lei de improbidade administrativa. Então, é porque nós somos muito pessimistas nesse combate à corrupção que nós achamos esse julgamento um grande marco. Eu acho que é por aí. Agora, é interessante, as revistas de fim de semana, nunca antes na história desse país, sempre se fala um jargão popular que cadeia é para gente pobre, para negros, que cadeia nunca foi para o colarinho branco, para gente importante. E agora, essa prisão de políticos muito importantes na vida do país, empresários, pessoas do mundo dos negócios e das finanças. Isso pode levar a população, as pessoas a olhar e entender que alguma coisa mudou, que também com quem tem condição de contratar os melhores e mais importantes advogados, pode acontecer de um resultado final que signifique a sanção penal, cadeia? Eu diria que pode mudar um pouco esse aspecto subjetivo, essa maior crença da população na justiça brasileira. Mas me parece que o aspecto objetivo é que deve ser analisado. E qual é o aspecto objetivo? Primeiro, que o nosso Estado federativo não é federativo. Ele concentra demais as políticas públicas no governo federal, os recursos financeiros no governo federal, deixando os municípios à míngua. O que quer dizer que os intermediários entre os ministérios da fazenda e do planejamento e os municípios continuarão cobrando o seu pedágio. Portanto, enquanto nós não resolvemos essa federalização do Brasil, nós teremos esse problema. O segundo é de ordem política. Veja bem, nesse processo 470, você não teve militante de base sendo condenado, você teve dirigentes dos partidos, Roberto Jefferson e outros. Então, o que acontece? você tem uma estrutura partidária no Brasil que não é democrática. Você tem esses donos de partido que lideram há mais de 30 anos. Então, enquanto nós não tivermos na famosa reforma política que é mítica, mas enquanto nós não tivermos uma lei obrigando que um cargo de direção no partido não vá além de dois anos, você vai ter esse tipo de espetáculo. Então, por mais que a justiça puna esse tipo de acerto na cúpula dos partidos continuará. Agora, é interessante, o senhor acaba de usar a expressão espetáculo. Hoje mesmo, o ministro Marco Aurélio Mello concedeu uma entrevista ao Josias de Souza da Folha de São Paulo em que ele fala da espetacularização das prisões através dessa decisão e criticando o Pá, o Joaquim Barbosa. Agora, houve espetacularização ou seria espetacular de qualquer forma a decisão do Supremo para um cumprimento de pena de pessoas do calibre dessas que foram para a cadeia? Se me permite, Maria Lídia, falar também sobre o próprio Marco Aurélio Mello. Ele sabe representar muito bem. Ele usa o seu espaço no Supremo para desempenhar grandes tragédias e outras coisas. Quer dizer, atua, tem um lado de espetacularização também? de espetacularização. Ele sabe manipular a persona e usa isso em momentos estratégicos. Então, eu acho que na vida pública você sempre representa. Aliás, a ideia de pessoa pública é uma ideia de máscara, é uma ideia teatral. E aí, nesse triste espetáculo, você tem o ministro Joaquim Barbosa desempenhando um papel, talvez ele tenha forçado bastante a sua performance, mas também os réus desempenhando o seu papel, aqueles gestos bastante heróicos que me parecem inadequados para uma situação como essa, os dirigentes de partidos também. Quem foi mais discreto nesse movimento todo foi o Ministério Público e a Polícia Federal, que não fez os espetáculos que nós aqui nós estamos acostumados. Mas, nesse caso, eu acho que seria o roto falando do rasgado. A última questão, nós vimos agora há pouco que o presidente hoje, presidente Lula, ex-presidente Lula, reiterou que não ia falar, que iria esperar o término total desse julgamento para fazer comentários. e está havendo uma cobrança de pessoas que são aliadas do próprio presidente Lula em relação a esse silêncio, porque, afinal, são companheiros históricos que estão na situação dos réus condenados que estão presos. O presidente Lula acerta em não fazer qualquer comentário, ele tem algum impedimento, como a presidente Dilma, por exemplo, digamos, tem, uma vez que ela é presidente do Brasil, ele não sendo presidente do Brasil, ex-presidente, ele está na ativa na política, ele acerta ou erra ficando em silêncio? Maria Lídia, me perdoe, mas ele acertou ou errou? Porque, na verdade, quando estourou o fato, ele pediu desculpas para o povo brasileiro. Portanto, ele falou sobre o caso. Depois, durante todo o período de seu governo, inclusive na campanha da reeleição, ele falou da farsa do Mensalão. Ele disse isso, ele disse com todas as letras que o Supremo Tribunal estava desempenhando uma farsa. Voltamos à metáfora do teatro. Portanto, ele falou o tempo todo e quando ele diz que não vai falar, ele, na verdade, está falando, porque ele está transmitindo um recado de que ele está impedido pelas leis e pela estrutura política do país de falar isso não é verdade. Portanto, eu acho que, nesse caso, é mais um papel. ele não falou, né? É uma inferência, mas ele não falou em impedimento. Mas, veja, é um papel que ele está desempenhando. Me parece que é muito fácil para o ex-presidente tomar essa atitude quando seus companheiros estão pagando a pena do Mensalão. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite. Estela. Na Rússia, queda de avião mata 50 pessoas. G737 procedente de Moscou explodiu no exato momento em que tocou a pista do aeroporto de Kazan. Todos os ocupantes da aeronave morreram. Foi declarado luto oficial na Rússia. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Segundo testemunhas, o piloto relatou problemas técnicos na aeronave antes do acidente. E na França, um homem invadiu a redação do jornal Liberation em Paris e atirou contra um assistente de fotografia que estava no local fugindo em seguida. A vítima está internada em estado grave. Duas horas depois, o atirador disparou diversas vezes contra a sede do Banco Societe Generale. O criminoso não identificado também teria invadido uma emissora de TV na semana passada e ameaçado um funcionário. A polícia investiga os motivos dos ataques. O Chile e eleições presidenciais vão para o segundo turno. A disputa será entre a ex-presidente do país, Michelle Bachelet, que teve 47% dos votos, e Evelyn Matei, com 25%. O segundo turno acontecerá em 15 de dezembro. Morre aos 94 anos a escritora e vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, Doris Lessing. Autora de 50 romances, Slessing militou no Partido Comunista Britânico nos anos 50 e é considerada uma das escritoras mais influentes do século XX. Segundo seus editores, Doris Lessing morreu em decorrência da Idade Avançada. No Japão, começa a retirada de combustível radioativo dos reatores da usina nuclear de Fukushima. O primeiro passo da operação é a retirada de todo o combustível radioativo da piscina do reator 4, um dos menos afetados pelo vazamento de hidrogênio que possui menor nível de radiação. Todo o processo será realizado por um guindaste embaixo d'água para evitar vazamentos de urânio no ambiente. Esta primeira etapa deve levar um ano para ser concluída. Na Polônia, continuam as negociações para um novo acordo ambiental global na Conferência Climática das Nações Unidas. Apesar das negociações, a expectativa de um acordo entre os países é baixa. O objetivo da conferência era a elaboração de um novo protocolo global para a redução das emissões de carbono. O texto deveria substituir o protocolo de Kyoto em 2015. Durante as discussões, a organização ambientalista Greenpeace realizou uma manifestação contra a indústria carvoeira polonesa, responsável por 90% da energia gerada no país. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A entrevista do dia e nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. E até lá. Tire suas dúvidas sobre direito tributário no Todo Seu. Hoje, 10h20 da noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho